Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e desde já peço que você se inscreva. Clica aqui nos links, tá bom? E você pode ser direcionado ao LinkedIn para você conectar comigo e também considerar ajudar o canal pelo LivePix. Bom, hoje eu estou aqui para te fazer uma dica, né? Vamos supor que você tenha uma base de dados onde você está trabalhando e você tem esse caso aqui, ó. Você tem várias linhas, né, em branco, no meio da sua base de dados. É normal que você vá aqui manualmente clicando e excluindo cada uma, né? Porém, tem um jeito fácil de você fazer isso, de fazer essa exclusão de linhas vazias. Você vem na célula A1, né, aqui no caso, pega o Ctrl Shift para baixo, para baixo, Ctrl Shift para baixo, até o seu intervalo ali de dados, ok? Que igual eu estou fazendo aqui, né? Pronto. Tem 56, 1.256 linhas, né, aqui. E contra o Shift para o lado, ok? Opa. Deixa eu repetir aqui o meu passo. Vamos para baixo. Você vê que tem uma série de linhas em brancos, né, que nós vamos precisar excluir, ok? Bom, e contra o Shift para o lado. E aí você vai selecionar todo o seu intervalo. Você vai apertar agora F5. No F5, é o atalho para ir para, né? Você vai vir em especial. No especial, você vai vir em branco, né? Você vai reparar que ele vai começar a selecionar todas as linhas em branco dentro do intervalo que nós selecionamos, que é o intervalo onde estão os nossos dados. Se eu clicar em ok, você vai ver que ele vai basicamente dar uma travada aqui na planilha, ela está carregando ali. E olha aqui que legal, ele está consultando, né, toda a nossa base de dados, né, onde tem informações ali, para que ele selecione apenas o intervalo onde tem linhas em branco, entendeu? Então, vamos esperar ele terminar essa seleção total aqui. Vou dar um pause aqui até ele terminar. Está continuando, selecionando aqui. Bom, enquanto isso, eu também peço que vocês assistam os outros vídeos também, né, da planilha de Excel para analista de dados. A gente não segue um roteiro, mas volta outro. Compartilho aqui com vocês alguma dica que eu estudei, algum projeto que eu trabalhei, algum dashboard que a gente criou. Em breve também eu vou estar gravando alguns vídeos de macro, de VBA também, né, são tópicos que eu ainda não explorei aqui dentro do canal. Então, fique à vontade para desenvolver, né, os projetos e estudar aí pelos vídeos que nós já temos, ok? Bom, agora, né, vocês podem ver aqui que ele selecionou todos os intervalos, né, que estão, todas as linhas que estão em branco. Você vai simplesmente dar um CTRL menos e aí você vai colocar excluir a linha inteira, ok? E olha só que legal. Pronto, você já excluiu as linhas que estavam vazias no seu intervalo, tá bom? Então, tá aí uma dica que pode te ajudar no momento que você estiver trabalhando com dados dentro do Excel.